Música Treze municípios na região do Vale do Jamari são alvos de ações para o desenvolvimento de pequenos negócios e a água indústria é um dos segmentos a serem fortalecidos. Nessa pequena estrutura, o agricultor José Dias industrializa água de coco, caldo de cana e sucos de frutas. Foi a alternativa encontrada para gerar renda para a família, através de um pequeno negócio. Aí eu pensei em algo diferente, fazia diferença. Porque o povo de Rondônia tem muita coisa que não consome, porque não tem quem investe naquela área. Então aqui nós geramos emprego, nós temos aqui diretamente quatro, indireto tem mais, o movimento da média de mais cinco. Quem não ficaria feliz com algo que deu certo? A gestão da agricultura familiar é uma das várias potencialidades da região do Vale do Jamari. E ações para fortalecer o setor da economia são importantes. Um encontro com representantes dos treze municípios da região serviu para divulgar as ações que vão ser realizadas nos próximos dois anos para o desenvolvimento de pequenos negócios. Então a questão de reter fluxo e dinamizar comércio é um dos focos. Outro foco é gestão de pequenas propriedades. Então fazer esse encadeamento entre compra e venda, trabalhar gestão nas propriedades, dinamizar comércio e estabelecer um ambiente favorável para a micro e pequena empresa vão ser fatores prioritários que a gente já vai começar a trabalhar hoje. O objetivo principal foi diagnosticar, fazer o levantamento das principais potencialidades da nossa região. E com isso nós vamos fazer uma apresentação das definições que foram levantadas. Ações vistas com muito otimismo, tanto pelo setor público quanto pela iniciativa privada. Então essa é mais um apoio que o SEBRAE está dando e a prefeitura está junto em parceria para incentivar as agroindústrias, as associações, para ver o nosso município se desenvolver. E a razão está aqui, através do esclarecimento de todos os pontos fundamentais para a elaboração de projetos, planos e o acompanhamento na execução desses projetos para serem bem-sucedidos. Em Cacoal, o SEBRAE abre inscrições para os interessados no Empretec. Porta qual o ramo de atuação que se busca no mercado de trabalho são mudanças de comportamento e esta é a proposta principal do Seminário Empretec. É para o empreendedor que quer desenvolver em si as competências, as características que a ONU elencou como as características do comportamento empreendedor. Esses dois jovens empreendedores da cidade de Cacoal conseguiram tirar os seus projetos da gaveta depois de terem participado do Seminário. Foi um marco na minha vida o Empretec, porque ele tem a área empresarial que ele te mostra ele te mostra coisas que você não aprende no dia a dia. Empretec mudou minha vida, minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida empresarial. Empretec foi tudo na minha vida, tudo. Fez uma mudança radical. O Programa Agente Local de Inovação faz parte de uma estratégia nacional para transformar as empresas para um patamar inovador. Na realidade, tem um início com o atendimento de um agente local de inovação. É um profissional preparado, que faz um diagnóstico na empresa, apresenta uma devolutiva e, a partir dessa devolutiva, onde identifica as fragilidades da empresa, se constrói aí um plano de ação para que a empresa realmente saia de um patamar para outro muito mais avançado em relação ao processo de inovação. Microempreendedores individuais de Vilhena participaram de mais uma palestra Começar Bem, que ensina os primeiros passos da formalização do negócio. A Agenda Sebrae desta semana destaca o curso Líder Coach, que acontece em Rolim de Moura nos dias 10, 11 e 12 deste mês. A região central recebe duas edições do Seminário Rural, a primeira em Mirante da Serra, no dia 9 deste mês, e a segunda em Ouro Preto do Oeste, no dia 10 de junho. Também até o dia 10 de junho estão abertas as inscrições da pré-seleção das empresas de Cacual, que querem participar da nova turma do Seminário Empretec. Mais acesse o site www.sebrae.ro ou ligue 0800-570-0800. Participe do quadro Sebrae Responde, mandando seu vídeo através do WhatsApp 699-8130-0110. www.sebrae.ro